A bola vai subir, Judson vem pro saque, soltando o braço no viagem, tá valendo, Eric na bola de tempo, velocidade e o ataque fazendo já o side-out. Dando autorização, lá vem Manga. Sobe vaias, solta o braço Riad, Eric, saliva, inteligente, empurra pra baixo e consegue o side-out para Monte Carmelo. Esse é do Daniel, que hoje tá de volta. Tem seis aces nessa Superliga, Judson, solta o braço, Eric de segunda. Uau! O tapinha consciente do levantador de Monte Carmelo, num saque que ficou complicado, a recepção fez o seu trabalho, tava na zona conflitiva, né, e o Eric foi lá e resolveu. Sobe vaias. Tem Luizinho no flutuante, David, com Eric na menor distância, defendeu Luizinho. Judson no levantamento, ele desce no bloqueio do Vini. A muralha laranja aparece de novo. O troco do Vini. Precisa do side-out pra fechar o jogo. O primeiro set. Tem o Vini. Cheio de moral com os bloqueios. Lutuante do Vini, Dian, Luizinho com Jonadab. Ele consegue fechar o primeiro set, 25 a 23. A bola que toca e resvala, você vai ver mais uma vez. Na menor distância o Luizinho. Ele foi pra cima, tocou a mão do David e fecha a primeira parcial em 25 a 23 para Suzano. Depois de um jogo muito equilibrado, a equipe paulista fecha a primeira parcial. Vamos ver no chat da arquibancada virtual. Segundo set, tá valendo. Eric, mandando o saque, a bola complicada. E ainda assim, encontra o espaço pro Sabino fazer o primeiro side-out. Veja como o Baez trabalhou o Bieler na menor distância. Vem de flutuante. E é esse dele! Ponto de saque do David. Pra inaugurar o primeiro ponto direto da equipe do Azulim Gabarito Monte Carmelo. Ele foi pra cima do Baezo e teve sucesso. Olha como a... É proibido para menores de 18 anos. Conteúdo mais 18. Grande saque agora do Riad. Saliva desce no bloqueio do Jutson! Acesso! Sendo cinco de vantagem. Bieler sempre uma surpresa no saque. Agora mudando o ritmo. David com Eric. Que paulada a bola voltou! Grande cobertura! Eric com David. Tá viva! Jean trabalha com o Bieler. Tapinha do Dutra! Ela cai ao vigésimo ponto de Suzano! E o levantamento na maior distância. O que que fez? Quatro oportunidades pra concluir a parcial no vigésimo quinto ponto pra Suzano. Em Baezo. Solta o braço. Wilson com Eric. De novo na tabelinha. Penteada do Wilson. Fica na rede! Fecha a segunda parcial. Suzano 25 a 20. Abre 2 a 0 no jogo. E garante no mínimo um ponto. Veja como o Wilson recepciona. Tenta a penteadinha mudando o ritmo. Mas acaba não conseguindo ter sucesso. E portanto o Suzano fecha 25 a 20. Ano descansam David e Saliba. Tá valendo o terceiro set. Pan cadastra do Jutson. Já começa a forte bola de cheque. Incrível! Dutra não perdoa! Esquentou a mão agora do Dutra. Que começo de set é esse? E a gente não consegue prever pra onde ele vai distribuir. E o saque dele! E o saque dele! Bieler! O veneno! Como diria Romulo Mendonça? O veneno da Jaga. Conseguem chegar a isso. Vem o Vini. Lutante com veneno. Dutra. Jutson. Mergulha. E consegue salvar o Vini. Desce no bloqueio! Tocasso do Jutson! O central destacável fecha no Blinga Barito Monte Carmelo. Vem João. Saque direto pra fora. Final de jogo. Ponto e vitória de Suzano. 25 a 16 nessa terceira parcial. O Suzano se reabilita depois de perder por 3 a 0. E aplica uma vitória no mesmo placar. Pega o elevador e vai subindo posições importantes. Pode terminar a rodada na sexta colocação, dependendo da combinação dos outros resultados. Vitória importante pra Suzano, que volta.